Olá, grisada, tudo tranquilo? É domingo, 28 de julho, estamos saindo aí para a TACS, tem um encontro lá. Vou colocar alguma quilometragem aqui na moto. Vou levar só a GoPro para gravar hoje, então a gente só vai gravar quando quiser, bem devagarinho ou parado, com o vento. Mas é isso, vamos lá. Bastante frio, marcando aqui no painel da Himalaia, 11 graus. Acabei de calibrar o pneu aqui, né? Bora lá. Tchau. 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 motorizada só pra fazer o resisto na estrada, não sei se a botola vai chegar mil quilômetros pra norte certinho, certinho tem tecido nas mãos porque tá frio, grisada tá muito frio não sei quando é que ela tá marcando aqui pra ver quanto é, tá marcando 19, mas deve estar uns 11, 12 graus agora no sol tá melhor tá muito frio hoje show de bola tá muito frio né a gente tem a ver o é só E aí Estou tranquilizado Estou chegando em táxi Quero que ele seja no áudio Na cidade, pra mim Para encontrar onde é que é o Onde é que é o encontro Não é? Parece que aqui É um traído a visão É um traído 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.